Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio. Hoje temos um jogo que é um roguelike. Para quem não sabe, um roguelike é um jogo que é random de cada vez que jogas. Portanto, sempre que morres começas de novo, mas os mapas mudam todos. Os itens mudam, os tesouros mudam, os inimigos não, no geral. Mas de cada vez que jogas, podes alterar mais ou menos o percurso ou as opções que tomaste. E o objetivo é chegar ao fim do jogo. Agora, neste específico, tens de passar o jogo várias vezes, obter cells, blá 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 blá. Então, não nos vamos focar nisso. Nós vamos ter um plano muito simples, que é passar o maior número de níveis que podemos. Portanto, cada nível vai valer dois pontos. Cada nível passado. Tem o nosso Nino. Poison has no effect. Ok. Oho, eu não tenho nada. Por nada, por nada. Por nada. Uh, overmending. Eu me siga. Vamos. Ui. What the fuck? For your power. Isto é que este? Deve ser uma referencia ao Guacamele. Ah! Oh. Isto é outro turn. Ah. 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 Incentivize biomes Bonus to sell and gold drop Ok, usei este então O resto está praticamente livre Provavelmente é muito mais difícil Com o Toxic Sewer Mas pronto, mas valia ter ido para os esgotos Ok, over the guard Mobs will drop more cells in gold Ok Shotspear the first target Parece melhor do que só fazer lead Ok Provavelmente Beard Aventar a espada Aventar a espada O que é isso? Não, este nível até é fácil, foda-se, devia ter vindo aqui mais vezes. Vou dar aí para os esgotos. Uh, para mim? Outgrade? A cena fixe deste jogo é que tem várias referências a vários outros jogos. Portanto, a maior parte das armas vem de outros jogos, só que são usados aqui também. É bem, é ótimo. O que é isso? 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 Vai ter sido muito pior. Ah, ok. Vai. 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 O que é medo, moço? Ah, foi tarde Que é o Rampart 6 Acho que vou ao banco É melhor não, aquilo é o medo, moço O que é isso? Thornton Não quero 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 Eu vou lá Vou lá Não quero Não quero Não quero Olha Vamos lá Galinha Primeira vez que passo desta filha da puta moço Desde que comecei a jogar isto O que é isso? Já estou em bom de questões Estão em bom de questões for that shit Já estou em bom de questões Eso é o que é isso Não, não, eu não queria fazer isso, cara, não. Hum, até logo. Ops. 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 Ah, ok, é isto. Não quero, obrigado. Oh, ooooh, 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 oh my God. O martelo não está muito bom, eu ia até ficar com a espada. O martelo não está muito bom. 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 O martelo não está muito bom.